Hoje um miúdo, no topo do Monte Quínia, com o smartphone sem ligação à internet, tem na mão uma potência de cálculo provavelmente idêntica àquilo que tinha a Casa Branca quando o Jorge Buspey se transformou em presidente. Esse miúdo com acesso à internet tem acesso ao mesmo nível de informação que o Jorge Buspey tinha, Jorge Buspey tinha, quando ascendeu à presidência. Portanto, estamos a falar realmente em termos exponenciais, de crescimentos que não seriam possíveis sem a aplicação maciça das tecnologias e que, como se está a ver, cada vez que é aplicada a tecnologia de informação a qualquer outro negócio, o modelo de crescimento linear que esses negócios têm se transformam num modelo exponencial, daí que eu seja um profundo crente de que realmente os exponenciais são aquilo que hoje em dia nos fazem tecnologias que andaram anos a ser desenvolvidas e que eram muito pouco visíveis. As inteligências artificiais, os big data, por aí fora, eram do conhecimento restrito de um núcleo de Illuminati que trabalhava nessas áreas, quando a potência de cálculo baixa, ao ritmo que baixa, duplicando a cada 18 meses. O custo de armazenamento baixa na proporção idêntica e a velocidade de acesso também. É possível atirar para cima de um problema uma capacidade computacional que é completamente impossível e desproporcionada com aquilo que os humanos conseguem fazer. E, portanto, não há volta a dar. O nosso futuro está condicionado a que, primeiro, progressivamente, tudo aquilo que seja a maioria dos negócios que possam ser beneficiados pela aplicação de tecnologia vão ter, progressivamente, crescimentos que se vão aproximar dos exponenciais. Vai caber agora aos humanos a decisão, e não é fácil, porque os paradigmas todos estão virados para modelos de pensamento diferentes. aproveitar esta superabundância de poder computacional e de novas ferramentas para conseguir tirar partido delas, porque não só são inevitáveis como vão ser omnipresentes.